O Volkswagen Jetta GLI mudou esse ano e talvez ele seja a prova de como aquela história que brasileiro gosta muito de carro, não é bem verdade. Talvez a gente goste mesmo de SUV e de estar na moda. Eu vou te contar um pouquinho mais durante a nossa avaliação. Lembrando que este aqui é o Mobi Avalia, quadro onde a gente fica com o carro aí durante uma semana e te fala as principais características, as nossas impressões. Mas dessa vez a gente não vai ter nota para o Jetta porque ele meio que está sozinho aí entre os sedãs médios e esportivos. Ele não é bem um concorrente do Corolla, mas vem comigo que a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, eu te falei que o Volkswagen Jetta GLI mudou este ano, mas antes de eu te apresentar as novidades, vou te pedir um favor que é se inscrever aqui no canal da Mobi Auto e deixar o seu like. Além de mandar esse vídeo para todo mundo, é de graça, não custa nada e ajuda demais a gente. Bom, começando aqui com o visual, a grade está um pouco mais aberta aqui, manteve o formato coméia, mas ganhou aberturas um pouco maiores. Esse para-choque também foi redesenhado e o filete vermelho aqui que já existia ganhou essa moldura cromada. Os faróis são full LED e ele não tem farol de neblina porque esse farol aqui é capaz de jogar a luz um pouco para baixo quando as condições climáticas exigem. As rodas são de 18 polegadas, eu gosto bastante, acabamento diamantado, mas ela lembra um pouco a do Virtus. Claro, o Virtus tem um tamanho menor, não tem acabamento diamantado, mas o desenho em geral lembra bastante a roda do Virtus. E aí eu acho que o GLI merecia uma roda melhor, uma roda mais bonita em termos de exclusividade, já que é um sedã esportivo. O lateral a gente já conhecia, continua ali com o GLI na frente, teto solar, nenhuma grande novidade. Aqui na traseira também tem algumas pequenas mudanças no visual, principalmente na parte inferior aqui do para-choque e no formato do escapamento. Também não temos o nome Jetta aqui na carroceria inteira, só o GLI. Quando a gente abre aqui, 510 litros, está com todo o nosso equipamento, mas a edição vai te mostrar uma imagem com ele vazio. Agora vamos conhecer lá dentro. Bom, aqui dentro em termos de espaço, o Jetta é muito bom, são 2,68 metros. O banco está lá posicionado para mim, eu estou bem tranquilo, uma pessoa mais alta também ficaria ainda tranquilo. Só que é um sedã para 4 pessoas, porque esse túnel aqui não tem condições, é muito alto. Então o passageiro do meio tem que ficar tentando negociar, se for uma pessoa magrinha ainda vá lá, mas é difícil levar 3 pessoas aqui no banco de trás. Tem um porta-copos aqui, então ainda dificulta ainda mais a presença de uma pessoa aqui no meio. Revisteiro só tem do lado do carona e um detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês, o acabamento aqui atrás é muito ruim, muito ruim mesmo. Bem simples assim, tipo o acabamento que a gente está acostumado na Volkswagen, só que isso muda lá na frente, que eu vou mostrar para vocês. Bom, como eu estava falando, o acabamento aqui na frente muda muito e é muito bom. Macio ao toque aqui, aqui, couro na porta, tem também esse detalhe em black piano com as riscas vermelhas para combinar com a esportividade do carro, com a cor da carroceria. Banco em couro perfurado com costura vermelha, lá atrás também é perfurado, também tem a costura vermelha, é o meu padrão. Mas aqui na frente tem ventilação e aquecimento dos bancos, o volante também todo revestido em couro, com couro perfurado aqui onde você fica com a mão. É um acabamento realmente muito bom, o que eleva a crítica à Volkswagen, porque ela não aplica esse padrão de acabamento em outros carros. T-Cross, próprio Polo, não tem um acabamento tão bom assim. Lembrando que esse carro é importado do México. Em termos de novidade, aqui na linha 2023 do Jetta GLI, a gente tem a Volkswagen Play, a central multimídia da Volkswagen, que estreou lá no Nivus e tudo mais. E aqui eu não tive problemas com ela, em outros carros que a gente testou, já mostrei lá no site da MobiAuto, ela chegou a travar algumas vezes. Aqui no Jetta, isso não aconteceu. Tem carregador por indução e em termos de assistência ao condutor, ele tem o ACC com frenagem autônoma de emergência. Não tem sensor de ponto cego, nem o Lane Assist, aquele que fica corrigindo. Sensor de ponto cego eu acho que faz falta, o Lane Assist eu não curto muito usar, sempre desligo. Um detalhe que eu não gosto aqui no Jetta é o volante, não o volante em si, porque eu acho bom, mas essas teclas aqui. Porque ela é touch, os comandos aqui são touch e de vez em quando você esbarra, acaba mudando o jeito que você vê o cluster ali de instrumentos. Enfim, eu acho que não é uma boa solução e a Volkswagen concorda com isso, porque lá fora esse volante já foi cancelado. A Volkswagen vai voltar com botões físicos, o que é uma boa notícia. Inclusive aqui no ar-condicionado os botões também são físicos, o que é ótimo, eu prefiro assim. Acho que tem coisa que a gente não precisa inventar muito. Teto solar, cortininha é manual, mas o comando para abrir é elétrico. Paróis são automáticos e agora a gente pode finalmente dar um rolê e acelerar esse motor 2.0 para falar um pouco de desempenho, de dirigibilidade e conversar um pouco sobre o que eu falei lá no começo sobre o brasileiro não gostar tanto assim de carro e preferir uma boa novidade, a moda, um SUV. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre o Jetta, bora lá. Bom, antes de eu falar sobre desempenho, o motor 2.0 TSI e tudo mais, eu falei para vocês que era um sinal de que o brasileiro não curte tanto assim carro. Esse carro aqui é exemplar em desempenho, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, é muito bom de dirigibilidade, mas ele vende muito pouco. Você pode apontar e falar que é por conta do seu preço, né? São R$ 221 mil pedidos aí pela Volkswagen. Só que tem carro mais caro que vende mais, tem SUV médio que não entrega boa parte desses itens, não entrega a mesma vantagem em espaço e ainda assim vende mais. Então, fica difícil de explicar por que o Jetta vende tão pouco. Tão pouco que a Volkswagen desistiu dos outros Jettas para apostar só no GLI, né? E vendeu aí cerca de 500 unidades ao longo do ano inteiro, o que é pouco, realmente é pouco. Série 3, que é bem mais caro, vende mais. As versões mais caras do Compass vende mais. Até o Arknox, que talvez entregasse antigamente um desempenho parecido, né? Com o 2.0, mas não tem mais o 2.0, é só o motor 1.5 turbo, acaba vendendo mais do que o Jetta GLI. O que é explicável principalmente pelo fenômeno que se tornou a venda de SUVs, né? Não só no mercado brasileiro, no mercado estrangeiro também, mas isso é uma questão que a Volkswagen tenta solucionar com o Taos e também não vende tão bem assim. Agora sim, sem papo de mercado, vamos analisar esse carro aqui pelo que ele é, pelo que ele entrega. O sedã médio com bom espaço, como eu vinha falando pra vocês, e o acabamento aqui na frente, muito bom. Então, de equipamento, é uma falha grave do Jetta, a ausência do Hill Holder Assist, né? Que é o controle de partida, o assistente de partida em rampa. Ele não tem, mesmo ele custando 220 mil reais, ele tem do controle de estabilidade, controle de tração, que geralmente é um pacote só junto com o Hill Holder, ele não entrega o Hill Holder inexplicavelmente. A Volkswagen nunca falou a respeito, mas não dá pra entender essa ausência. Se você quer que o carro fique parado numa subida, numa ladeira, você precisa apertar o Auto Hold aqui, que aí sim ele fica parado. Mas lembrando que quando você aciona o Auto Hold, mesmo no plano aqui, ele vai seguir parado, né? Ele só vai voltar a andar quando você apertar o acelerador. Em termos de desempenho, o 2.0 aqui ganhou um cavalinho a mais, então ele tem 231 cavalos e 36,7 kgfm de torque, se eu não estiver enganado. O câmbio também passou por mudanças, antes era o DSG de 6 marchas, né? Automatizado, dupla embreagem. Agora ele continua automatizado, dupla embreagem, mas ele tem 7 marchas. E isso ajudou no escalonamento ali do câmbio, acho que fez bem, projeta, essa escolha da Volkswagen. O que é curioso é que o carro aqui, além de dois padrões de acabamento, né? Como a gente estava mostrando, ele também tem dois padrões de comportamento. Isso graças aos modos de direção. A gente está aqui no modo convencional, modo normal, e o carro está aqui pacífico, né? Sem muito barulho e tudo mais. Agora, se você alterar para o modo esporte, e a gente vai fazer isso agora, vem aqui na tela, está aqui no modo normal, e aí você coloca no modo esporte. Ele, como mostra aqui na tela, configura uma série de coisas. A transmissão passa a trocar as marchas mais tarde, o motor entra num modo mais esperto, fica ali com um giro mais alto, a direção fica mais pesada, enfim, ele vai mudando alguns parâmetros do carro para te entregar um desempenho ainda melhor. O desempenho é bom no modo convencional, mas no modo esporte ele fica mais gostoso. Só que esse barulho que você está escutando, você não escuta lá fora. Por quê? Porque a Volkswagen tem um sistema que amplifica o barulho do motor através das caixas de som. Então, é legal aqui dentro, mas ele não tem esse ronco todo aí que a Volkswagen fez parecer. Infelizmente, né? É muito bom, é muito gostoso esse barulho. Eu, pelo menos, gosto bastante. Olha só, bem legal, né? E esses motores da Volks, eles são bem versáteis, entregam um bom desempenho aqui e tudo mais. E o consumo não é dos piores não, viu? Nesse momento ele está marcando 7 km por 1 litro ali, de média, mas também porque a gente ficou ali no modo esporte um bom tempo, usei o carro aí durante a semana, boa parte do tempo no modo esporte, mas conduzindo numa boa eu cheguei a marcar quase 10 km na cidade. Quando utilizei o modo normal ou até o modo eco, ele conseguiu quase 10 km por 1 litro na cidade, o que é uma boa marca, né? Para um carro desse porte, lembrando que ele é só gasolina. E na estrada a promessa é de fazer 12 km por 1 litro de gasolina. Acho que dá para fazer mais, eu não cheguei a viajar com ele, pegar a estrada e tudo mais, mas eu acredito que dê para fazer aí na casa dos 15 km por 1 litro, se você ignorar a propensão desse carro à aceleração e utilizar o modo normal ou ecológico, né? Bom que eu peguei essa rua aqui de pedra para falar um pouco sobre suspensão. Eu acho ela muito bem calibrada, ela não chega a ser dura, mas ela é firme, então te entrega uma boa dirigibilidade, eu gosto bastante. Só que não filtra tão bem assim as imperfeições do solo, então para muita gente que quer um sedã confortável, o Jetta deixa de ser uma opção por conta desse comportamento aqui, esse comportamento dinâmico da suspensão. Para mim está ótimo, acho que mais do que isso, como é o caso dos Mini, por exemplo, talvez transforme o carro em pouco utilizado na cidade, especialmente com uma cidade como São Paulo, tem muitos problemas no asfalto, mas aqui eu acho que está em um ponto muito bom, é um carro muito bom de curva, muito bom de acerto, eu gosto bastante da dirigibilidade do Jetta. Eu falei do Série 3, não é equiparável, o Série 3 é ainda mais firme e a dirigibilidade é mais afinada, mas é uma boa ponte entre o Corolla e o próprio Série 3, ele está no meio dos dois em termos de preço também, o Série 3 mais de R$ 300 mil, esse aqui, de novo, custa R$ 220 mil, então não compete com o Corolla, porque está acima em preço e é uma proposta totalmente diferente, o Corolla mais caro é híbrido e tudo mais, esse aqui foca no desempenho. E eu acho que entrega bem, é uma boa opção, acho difícil, inclusive, de apontar nessa faixa um carro melhor, melhor, tem melhores negócios, eu acho que você consegue, por exemplo, revender mais fácil um SUV do que um sedã esportivo, mas dificilmente você encontra um carro melhor de dirigibilidade e de desempenho do que o Jetta. Mas me diz você, escreve aqui embaixo o que você faria com o R$ 220 mil na mão, você compraria o Jetta ou compraria outro modelo, qual modelo, conta aí pra gente, e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal da MobiAuto, de deixar o seu like e mandar esse vídeo pra todo mundo. Um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho